Chama na pressa Vai ficar carada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão E vai ser plá, 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 plá Que bom, ela gosta de escutar o barulhinho do rumo Eu disse plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumo Eu já vouzinho da caixa Ela gosta de escutar Alô, fodinha no rumo Eu disse eu E arrumei a cama E eu fiz a minha parte Tô te esperando no cantinho do abate E eu sei que tu Vai pra Rioado e vai me ver Vai ficar carada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou com uma gostosa lavada no meu colchão E vai ser plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumo Eu disse plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumo Eu disse plá, 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 plum, ela gosta de escutar o barulhinho do bumbum Eu disse toma, 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 toma no bumbum, ela gosta de escutar o barulhinho do bumbum Eu e a voz da cachoeira, ramando o beat, hein, é fechado no, ui Eu e a voz da cachoeira, vamos simbola Seca e dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento, e não é coisa de momento Raiva passageira, une a vida e passa, feito brincadeira O amor deixa marcar, e não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a voz, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E a voz da cachoeira Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento, e não é coisa de momento O raiva passageira O amor deixa marcar, e não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a voz, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Oh, 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 oh Ele jamais te amou E a pãozinha da cachoeira Bolo do maluco Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como o cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais É como o cristal quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Se vai para o meu parceiro Porque é do repertó Alô, Lucas Essa música é recorde Vamos juntos Rabão do vídeo E é que é isso Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água E balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com datinho Pra fazer a putaria Hoje é rap, é piseiro Dia de fazer elogia Dia de virar lito Beijar e fazer amor Abusão do paredão A putaria começou E balançar a rabadinha E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Que chama a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Eu já chamei os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rave, é piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar lito Foi aí fazer amor O som do paredão Que a putaria começou Ese não vai vindo a pena De fazer�� Durante a putaria Te amo e te quero perto de mim O meu amor é verdadeiro, você sabe disso Você é a flor mais bela do meu jardim E com o seu olhar fácil eu me deixo assim Eu sempre sonhei de ter esse amor com ela E hoje eu vivo o meu sonho com a mais bela Eu escrevi o seu nome, não me acancela Com palavras de amores e o nome dela E hoje eu vivo mais feliz ao lado dela Porque ela deu pra mim De presente e um vaquerim Para enfeitar o meu meio dela Eu escrevi o seu nome na minha cancela Com palavras de amores e o nome dela E hoje eu vivo mais feliz ao lado dela Porque ela deu pra mim De presente e um vaquerim Para enfeitar o meu meio dela Te amo e te quero perto de mim O meu amor é verdadeiro, você sabe disso Você é a flor mais bela do meu jardim E com o seu olhar fácil eu me deixo assim Eu sempre sonhei de ter esse amor com ela Eu sempre sonhei de ter esse amor com ela E hoje eu vivo mais feliz ao lado dela Porque ela deu pra mim E presente e um vaquerim Para enfeitar o meu meio dela Eu escrevi o seu nome na minha cancela Com palavras de amores e o nome dela E hoje eu vivo mais feliz ao lado dela Porque ela deu pra enfeitar o meu meio dela O meu mês dela E hoje eu vivo mais feliz ao lado dela O meu meio dela Eu trabalhei O Meu João O meu céu O meuinho Eu kanskeiro E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado, fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado, fã da putaria Cheiros do trajado, cheio dos esquemas, fogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiros do trajado, cheio dos esquemas, fogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado, fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado, fã da putaria Cheiros do trajado, cheio dos esquemas, fogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiros do trajado, cheio dos esquemas, fogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Eu sei que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiro do trajado, que você gosta, isso não é defeito, a culpa não é minha, tem nascido desse jeito Sou prego batido, sou ponta virada, sei que quando eu morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação, de um velho pião Não é pra gastar um duchão, minha rede rasgada vai ser meu paixão Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de me engabar, nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel, tive que provar do fé Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel, tive que provar do fé Sou prego batido, sou ponta virada, sei que quando eu morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação, de um velho pião Eu sou prego batido, sou ponta virada, sei que quando eu morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação, de um velho pião Não é pra gastar um custão, minha rede rasgada vai ser meu paixão Da minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de me engabar, nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel, tive que provar do fé Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil tudo o que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel, tive que provar do fé Eu sou prego batido, sou ponta virada, sei que quando eu morrer, eu não levo nada Eu sou prego batido, sou ponta virada, sei que quando eu morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação, meu velho pião Não é pra gastar um custão, minha rede rasgada vai ser meu paixão Não é pra gastar um custão, minha rede rasgada vai ser meu paixão Não é pra gastar um custo, minha rede rasgada vai ser meu paixão Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mais um caminhão Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Tá aí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mais um caminhão Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Tô num momento meio assim querendo pensar a dois Tô num momento meio assim querendo pensar a dois Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metades de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom comer Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom comer Porque achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro Sabe por que? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metades de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom comer Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom comer Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Com alguém que possa me esperar Com alguém que possa me esperar Caí na ilusão de um falso amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mais um caminhão E a ilusão de um falso amor E a ilusão de um falso amor A água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sentir meu amor Caí na ilusão de um falso amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar mais um caminhão E a ilusão de um falso amor Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sentir meu amor Emverno sem frio Emverno sem frio Então, eu me sinto Emverno sem frio Essa é a cara sem frio Que o seu amor Que o seu amor Que o seu amor Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metades de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar a dois Com meu tempo de solteiro caro Sabe por que eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metades de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom comer Porque eu achei com quem divide o endereço Que seja simples e barato ou num restaurante caro Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudou o número do meu WhatsApp Já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Porque que não me liga mais A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que está Será que você está feliz? Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você Mas foi assim que você quis Ficou pensando como é que está Será que você tá feliz? Tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mas a lapada de porró, viu? Bora divulgar Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai tá on É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de conclusão Seu fô, tu vai sofrer Virei fazer de novo Agora ela transa no bojão Eu já estou pagando Já estou sofrendo Tudo que você aprontou Eu fui bebendo cabelo e na régua Tomando gol de papo Olha que puta que pariu Colocou no outro lugar Vai Olha o pincelho É diferente dos iguais É uma lapada de porró, menino Bora Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai tá on É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de conclusão Seu fô, tu vai sofrer Querer fazer de novo Nova transa no bojão Eu estou pagando Estou sofrendo Tudo que você aprontou Estou sofrendo Bebendo É o cabelo e na régua Tomando gol de papo E puta que pariu Colocou o trono no meu lugar Bora É pra tocar os paredões Ao vivo Debaixo do pé de manga, menino Bora balançar, senhora Oh puta que pariu A mulher descobriu Vou ler o que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô é no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada Ela desce, se desce sem parar Vai acertando papo, papo E vai quicando sem parar Mas ela enfim na aba E vai jogando sem parar Decoce do papo, papo Ela vai quicar Bora Ao vivo de Barra de Mãe Oh puta que pariu Ela descobriu Vou ler o que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô é no bailão Reflete o paredão Botando o tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada E ela desce, se para Se alguém do papo, papo Vai ficando, se para Mas ela é fina A rabi vai jogando sem parar Olha a sequência Papo, papo Vai quicando, se para Bora pra cima, menino Olha o balas Olha o swing E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém fica de fora E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém fica de fora Em a partida é envolvete Eu fiz o epotete Pra dar só coladinho Na cintura da morena Vê dançar comigo Pode vir novinha Oi, já não te vai ser bom Vem, vem comigo Vem dançar Coeira levantar Hoje eu quero É barria E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém fica de fora E vamos, 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 vamos Agora na pegada do trezeiro Ninguém fica de fora A partida é envolvete O trezeiro é potente Pra dar só coladinho Na cintura da morena Vê dançar comigo Pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa E vem comigo Vem dançar Pra poeira levantar Hoje eu quero É barria Se for pra fazer pergunta Deixa eu nem faço Apola o dedo nessa porra Apolo o dedo que eu quero ver o canal Apolo o dedo que eu quero ver o canal Apolo a mim Eu te avisei Mulher Parar de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo aquela cansa no colchão Eu já estou falando Mas estou gostando Quando você nunca me surpreende De cabelinha pra régua Comandou de bar Puta que parede Já vou pro primeiro lugar Mas estou gostando Quando você nunca me surpreende De cabelinha pra régua Comandou de bar Puta que parede Já vou pro primeiro lugar Não deu valor Perdeu Aquilo amor Já deu Agora o pai tá on É rei de ostentação Eu te avisei Mulher Parar de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo aquela cansa no colchão Já estou falando Mas estou gostando Seu corpo vai sofrer De cabelinha pra régua Comandou de bar Puta que parede Já vou pro primeiro lugar Já estou falando Mas estou gostando Seu corpo vai sofrer De cabelinha pra régua Comandou de bar Puta que parede Já vai pro primeiro lugar Oh mulher Desse jeito todo homem quer Com esse cheirinho gostoso De arrepiar Você me deixa louco Eu vou me apaixonar Morena bonita Morena danada E mexe gostosinho Empinando uma rapa Olha o swing Olha o swing do papai Assim ó Vem comigo vem Oh mulher Desse jeito todo homem quer Você é brilhante Você é demais Quanto mais eu morro Quanto mais eu morro Mais eu quero mais Sem você morena Eu não vivo mais Morena bonita Morena danada E mexe gostosinho Empinando uma rapa Olha o swing Olha o swing Vem comigo vem Luz de cerveza Essa é moral hein Olha o swing Papai Chama no piseiro menino Luz de cerveza Bora divulgar Tem que ter ruim Bora, bora, bora Vem, 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 vem E tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira Vem comigo Vou levantar a poeira Chamando no piseiro Vai dançar Tem que emboleja E vai dançando Vai pisando Tem poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você só No piseiro da ladeira Leão que eu peço e forte Chama no swing Tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira E tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Onde você tem Bora divulgar E tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira Vem comigo Vamos levantar a poeira Chamando no piseiro Vai dançar Tem que emboleja E vai dançando Vai pisando E a poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você só No piseiro da ladeira Não só quer que pode E tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira E tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira Tá gostoso não vai E tá gostoso não vai Só eu tostando No piseiro da ladeira Tem que emboleja Tem que emboleja só papai Tudo isso é dele Luz CD Para divulgar Pegue depressão Pegue depressão Eu sou do Pinzeiro Aonde que eu vou E bem ninguém que eu tô solteiro Eu sou do Paredão Me chama que é pressão Eu gosto é do Pinzeiro 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 E quando chega a noite, vamos preparar que o friseiro vai pegar Caçando, vem falando, ouvindo da morena, agarradinho, separar Vem menino! Vem em mim, vem morena, a noite vai rolar E vamos sair de novo, vamos tentar É o som do friseiro que você ensar E hoje eu tô solteiro que sem hora vai chegar Eu gosto é do friseiro, eu gosto é do friseiro Eu gosto é do friseiro, eu gosto é do friseiro Eu gosto é do friseiro, eu gosto é do friseiro Eu gosto é do friseiro, chão da bota, vem papai Tenho depressão, menino Oh, tô do piseiro Aonde que eu vou, vem em mim Eu tô solteiro Eu sou do paredão Se chama depressão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Vem, vem, vem Eu gosto é do piseiro 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 Moração Foneira É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera, agita E o forró é muito bom, o forró é jovem demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado E vem dançar comigo, que ninguém fica parado Vem assim ó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É no passinho, é no passinho, é no passinho no forró E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a pó É na pegada do forró, todo mundo vai dançar E segue esse passinho pra galera, agita Forró é muito bom, forró é bom demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver você dançar O puta que pariu, a mulher descobriu do rolê que eu faço no fim de semana O puta que pariu, a mulher descobriu do rolê que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão, botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha, maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha, maluca, novinha banada Ela desce, 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 desce Sem parar, sequência de vapo, vapo, vai quicando sem parar Se ela desce aqui na rava, vai jogando sem parar Sequência de vapo, vapo, vai quicando sem parar Ô puta que pariu, a mulher descobriu Do rolê que eu faço no fim de semana Eu falo pra ela que eu vou pro bar Vou pro bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar Vou pro bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão, botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão, botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinhada Tô com uma novinha aqui do meu lado, novinha maluca, novinhada Ela desce, 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 desce e parada Diz aí novinha! Hoje vai rolar, viu? É uma lapada de forró Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o friseiro vai rolar Trabalho todo dia, só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o friseiro vai rolar Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Bora! É uma lapada de forró, viu? Alô, gatinha! Diz aí, viu? Diz aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o friseiro vai rolar Trabalho todo dia, só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu não quero é beber A parra vai ser grande e o friseiro vai rolar Me diga aí, qual vai ser? Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Vem! A parra vai ser grande e o friseiro vai rolar Na sombra selvagem, a bravura em um coração O frio e o medo se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais A Eles viverão pra mudar o mundo Entrando e saindo de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Eles viverão, não mudando o mundo Entrando e saindo de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro, tentamos encontrar À noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau